E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Egerblader e hoje pra terminar a semana bem galerinha, vamos para mais uma batalha de hoje galera. Bem, vocês já devem saber de quem é a batalha, quais são os oponentes, vocês já devem adivinhar né, eu creio. Bem, não vai ser diferente galera, hoje a batalha vai ser do Super Hyperion. Ele vai ser o oponente principal hoje, beleza? Porque eu fiz a review dele antes de ontem e ele ainda está pra ser testado, eu ainda não testei ele, só aquele spin test na batalha e depois eu guardei ele direitinho. Mas hoje a gente vai fazer o teste dele na batalha. Ele hoje vai estar com o Super, o combo dele vai ser o Super Hyperion, o Unturn, Mesh, beleza? O combo, eu não vou falar muito apelão, mas é bom, porque ele é um Beyblade de ataque com driver de equilíbrio, então tipo, ele pode ficar na resistência e quando ele receber um ataque ele ir para as bordas e voltar com um ataque imenso que ele tem no ringue, beleza? E hoje a gente tem um oponente que há tempos que vocês não viam galera, que eu só fiz ele, um review, eu nunca fiz batalha dele, que é do Kerbeus, ou Kaiser Kerbeus, ou Kerbeus K4. E ele vai estar com o combo, o One Dash Sword, é galera, o Kerbeus, eu ainda agora é ouvindo a minha caixa de Beyblades, aí eu vi que ele estava lá no fundo, aí eu decidi colocar ele como oponente hoje. Vamos ver essa defesa dele, né? E o segundo oponente É um oponente que Eu vou falar pra vocês Que eu não ia botar ele como oponente Mas aí Quando eu estava procurando os Beyblades Tipo, eu tive uma sensação De colocar ele, tipo, aquela sensação Boa, né, que é o Dead Fenix Vocês sabem, né, que ele é muito apelão Então, tá aí, né, mais um desafio Para o nosso Super Hyperion E vocês já sabem o resto, né Nos lançadores, o do 7 E o meu lançador caseiro, de cordinha E os primeiros oponentes vão ser Kaiser Kerbils Versus Super Hyperion Então, vamos lá, eu vou encaixar eles aqui no Lançador, as batalhas vão ser de 3 pontos Beleza, e vamos lá Bom, então vamos lá, né, para a primeira rodada 3, 2, 1, vai! Perion, não aguentou a pressão, galera 2 a 0 para o Kaiser Kerbils E olha Ele eclodiu na minha mão, galera Mas Mas, primeiramente Ele caiu no buraco, né Vamos ver aí o replay Galera, vocês devem ter visto aí o resultado Da primeira batalha, né Então, vamos lá, para a próxima 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, vai! Vamos lá, uuuuuh! Que defesa! Que defesa! Kaiser Kerbils mostra para o que que veio E Super Hyperion não aguentou a pressão Vamos agora para a próxima batalha, galera Infelizmente, o Super Hyperion perdeu E o próximo oponente é o Dead Fenix Vamos ver, né Porque se ele já perdeu o do Para o Kaiser Kerbils Vamos ver se contra o Dead Fenix Vai ser diferente Vamos lá, agora para a próxima batalha E Vou lançar primeiramente o Dead Fenix 3, 2, 1, vai! 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 4, 2, 1, vai! O Dead Fenix O Super Hyperion ia ganhar Mas Foi Eclodido Galera Vocês tem que reconhecer Quando a armadura sai É um impacto grande Então Esse impacto Ou Faz o oponente desequilibrar Ou Dar um recuo para o Blade Blade Também Ou pode tirar um ou dois cliques Do Blade Blade Então Quando a armadura saiu Eu creio que o Super Hyperion perdeu Dois ou três cliques E o Dead Fenix Terminou o serviço, né A gente está 2x0 Será se o Super Hyperion Não vai ter nenhuma vitória? Então vamos para a próxima rodada Então vamos lá, né galera Para A possível última rodada 3, 2, 1, vai! A armadura sai para fora 3, 2, vai! Uou! Ficou só O disc E o dryer na arena Dead Fenix Ganha por eclosão Galera Que batalha Surpreendente, né Porque O Super Hyperion É um Beyblade Muito forte, galera E para ele ser Eclodido Não Eu não me surpreendo Do Dead Fenix Mas até do Kaiser Kyrbius É Super Hyperion Você Mas eu acho também, galera Foi por causa do combo dele Eu acho, né Mas Se bem Ele perdeu, né Derrota é derrota E agora Fiquem com uma batalha extra Bem, galera Vamos agora para a batalha extra Batalha extra É outra batalha, né Porque Como o Super Hyperion Perdeu O oponente do Dead Fenix Vai ser agora o Excalius One Magic Beleza Vou lançar primeiramente O ganhador Claro, né O Dead Fenix 3, 2, 1 Olha aí 3, 2, 1 Olha aí Armadura saiu Uou A arena mexe em tudo, galera As peças também se mexem em tudo E Turbo Excalius ganha por resistência Armadura saiu 1 a 0 E é de 2 pontos Essa última batalha aqui Beleza Então eu vou encaixar isso aqui no lançador E volto já E vamos agora para a possível última batalha 3, 2, 1 Olha aí O lançador emperrou, galera Vocês podem ver aí, ó Para vocês não falarem que Não falarem nada lá nos comentários Não falarem que eu Eu errei o lançamento Mas o lançador emperrou Não foi culpa minha E pronto Vamos lá novamente 3, 2, 1 Olha aí Jesus amado O que esse lançador tem? Tá emperrando, galera Vamos tentar novamente 3, 2, 1 Olha aí Galera Eu vou colocar eles aqui no outro lançador E volto já Vamos lá, galera Para a possível última batalha 3, 2, 1 Olha aí 3, 2, 1 Olha aí O armador saiu Sim E X-Kiles ganhou, galera Bem X-Kiles ganhou por sobrevivência, beleza? Mas o Fenix lutou bravamente, ó E esse foi o vídeo, galera Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Não se inscreve De compartilhar esse vídeo Para as pessoas que Querem assistir meus vídeos Conhecerem, beleza? Porque tem muitas pessoas Que querem assistir meus vídeos E não sabem, tipo Como pesquisar no YouTube Conhecer os canais Porque tem muitas réplicas Muitas cópias E também Para a gente ganhar views Nosso canal crescer mais E lembrando que a gente chegou em 700 inscritos Mas vai ter esse especial Não é culpa minha Eu ainda estou esperando chegar Mas Falou Valeu E fui E fui